A violência impera no trânsito, a irresponsabilidade, a impaciência e a falta de respeito transformam carros e motocicletas em armas que mutilam e matam. Confira na reportagem. Pegar o carro ou a moto e sair de casa no Brasil é sinônimo de perigo. O trânsito brasileiro é um dos mais violentos do mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o país registra em média 42 mil mortes por ano. Isso representa 3.500 mortes por mês ou mais de 116 por dia em ruas e avenidas ou nas estradas brasileiras. Pedestres, ciclistas e motociclistas são as maiores vítimas. Nosso trânsito mata mais que muitas guerras. E essa triste realidade também, segundo a Organização Mundial de Saúde, nos coloca como o 33º trânsito mais perigoso do mundo e o 5º da América Latina, perdendo em número de mortes apenas para Venezuela, Equador, Guiana e República Dominicana. A região centro-oeste do Brasil é uma das mais perigosas do país, quando o assunto é mortes no trânsito. De acordo com um levantamento chamado Retrato da Segurança Viária, realizado pela Ambev e Consultoria Falcone em 2014, nossa região registrou a maior taxa de mortes no trânsito em todo o país. No ano anterior, Goiás ocupou o sétimo lugar entre os estados que mais registraram mortes no trânsito. Entre as capitais, Goiânia ficou em quinto lugar. E essa realidade não melhorou nos últimos três anos. Estatística da Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia mostra que em 2014 e 2015, mais de 460 pessoas perderam a vida no trânsito da capital goiana. Além da perda de vidas humanas, que não tem preço, os acidentes de trânsito com mortos e feridos custam caro para o país. Segundo o Ministério da Saúde, os gastos chegam a 16 bilhões de reais por ano. Apenas a despesa para tratar os feridos é de quase 6 bilhões de reais todo ano. Em 2011, a Organização Mundial de Saúde criou a chamada Década do Pacto pela Vida, que tem como meta estabilizar e reduzir o número de mortes e de lesões em acidentes de trânsito no mundo. O Brasil integra esse pacto, mas até agora as políticas públicas não surtiram efeito. Muitos motoristas acreditam que apenas uma mudança de comportamento vai tornar o trânsito brasileiro menos violento. Um não tem paciência, o outro não tem, é batido um atrás da outra. Ninguém está respeitando o outro, tem que passar por cima. É um pouco mais de responsabilidade, né? Porque tem muitos aí andando achando que são donos do trânsito, né? Mas a verdade não é essa. Fora sinal, acha que dá para passar e acaba causando acidentes, né? É mudança de comportamento. Se não houver essa mudança de comportamento, nós caminhamos realmente para uma tragédia ainda pior no nosso país, né? Porque a intolerância, a imprudência, a falta de respeito só tem crescido e a gente não vê, né, Luciana, campanhas objetivas, trabalho realmente do poder público para reverter essa realidade. E outra coisa, do que adianta, né? Uma lei mais rigorosa, sendo que essa conscientização não vem aumentando, a verba não é aplicada onde deveria, o que é arrecadado com multas, porque não campanhas mais agressivas, campanhas educativas que possam mudar o hábito dessas pessoas.